Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, pra discutir uma declaração que mexeu com a torcida, né? Declaração do técnico do Awali, Pizzo Mozimane. É um bom técnico, é um cara que vem fazendo um trabalho espetacular à frente do Awali, mas que acabou falando bastante, né? Nesses últimos dias a gente vai analisar aí as palavras dele. Mas antes eu queria lembrar vocês de que a 1xbet é parceira da TV Alve Verde, se você quiser fazer uma renda extra assistindo a jogos de futebol, é só clicar no link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo, que você vai cair aqui no site da 1xbet. É só você clicar em registro, fazer o seu cadastro aqui rapidinho, e aí você vem aqui no código promocional, você vai escrever Alve Verde e se cadastra. Aí você vai ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito pra fazer os seus palpites. Lembrando que olha só, amanhã, olha o que tem amanhã aqui. Vamos ver como é que estão as odds pro jogo do Palmeiras. Aqui, ó, tá pagando 1,53 pro Palmeiras, 4,32 pro empate e 7,3 aqui pro Awali. Então aqui você tem um dia, uma hora, quatro minutos e alguns segundos pra fazer o seu palpite pra esse jogo. Então clica aqui no link da 1xbet, se cadastra, usa o cupom Alve Verde e ganhe créditos em dobro. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Vamos dividir aqui, essa é uma matéria que saiu em alguns veículos, né? Saiu na SPN, saiu na UOL e outros lugares aí também. Eu tô com o link da ESPN. A gente pode dividir em duas partes essa matéria. Aqui tá falando um pouco do Pitu Mozimane, que é um treinador que vem empilhando títulos aí no continente africano e tudo mais. E aí, ó, o ex-meio campista da seleção da África do Sul, Mozimane, tem até hoje grande amizade com o ex-colega de equipe brasileiro, o ex-atacante Pio Nogueira. E aí, esse Pio Nogueira falou algumas coisas sobre, revelou alguns bastidores sobre o Mundial do ano passado. E aí ele diz aqui, ó, palavras do Mozimane. Pio, não acredito mais naquela força do futebol brasileiro. Acabaram os jogadores talentosos de antigamente. O futebol brasileiro está fragilizado, porque vocês regressaram para uma situação que os próprios técnicos da base de vocês não são mais técnicos. São formadores de universidade, só educadores físicos. Vocês perderam o senso. Como é que podem as equipes de base serem comandadas por caras que só fizeram curso de futebol e nunca jogaram bola? Então, nesse ponto, eu acho muito interessante a análise do Mozimane, porque a gente aqui como brasileiro discute muito a formação de atleta, discute muito o trabalho que é feito de base, né? E muito também a qualidade dos treinadores principais que dirá os da base, né? Que dirá os treinadores da base. Então, talvez isso explique muita coisa do porquê os jogadores que são revelados aqui no Brasil já não estão mais nos grandes clubes europeus, né? Como era antigamente, você tinha jogadores figurando nos times da primeira prateleira, você tinha jogadores brasileiros praticamente todo ano disputando o título de melhor jogador do mundo. E nosso último melhor do mundo foi o Kaká. Há quanto tempo, né? O Kaká, quando jogava pelo Milan, que naquela época também era um clube da prateleira mais alta da Europa. Hoje isso não acontece mais. Então, sim, existiu um problema de formação de atletas. Na verdade, existe um problema de formação de atletas aqui no futebol brasileiro. É só você ver também a qualidade da nossa seleção, né? Por que a nossa seleção já não tem chegado mais nas Copas como antes? E por que a gente já não consegue mais revelar tantos jogadores que você espera para ver na seleção? A gente ainda tem uma fornada que ainda está pegando mais... Precisa tarimbar um pouco mais. Aí tem o Vini Júnior, tem o Rafinha, tem aí o Paquetá. Outros jogadores jovens com bom potencial, mas que eu acho que para essa Copa não estão prontos. A gente só vai saber se realmente pode ser uma geração vencedora daqui a um tempo. Mas sim, concordo com o Mozimane. Houve um problema de formação aqui no Brasil. E ainda há, né? Então, beleza. Essa foi a primeira parte. Agora vamos para a parte que ele fala mais do Palmeiras, né? Ele fala aqui, ó. Palmeiras não gosta da bola. Eles gostam de situação de contra-ataque. Por isso eu vou usar meu time da mesma forma. Porque tem jogadores que são em condições físicas melhores do que as dele. Isso aqui foi ele falando sobre o Mundial do ano passado, né? E aí, ele revela já uma conversa que aconteceu para o Mundial desse ano. Desse ano. Ele fala aqui, ó. Pio, se eu conseguir trazer os cinco caras que estão na seleção para jogar contra a Senegal, eu vou ganhar do Palmeiras. Se eu conseguir trazer os caras inteiro fisicamente, eu vou ganhar. Eu sei bem como o Palmeiras joga. Temos tudo preparado em vídeo. Se eles vierem dessa forma, a gente vai engolir. Então, no ano passado, ele disse que sabia como o Palmeiras jogava, que entendia e que não tinha medo e tudo mais, e que ele ia ganhar. Ele não ganhou. O jogo acabou empatado. Mas eu quero fazer uma aspas aí. Eu quero fazer um parêntese, na verdade, sobre aquele primeiro jogo. Porque foi uma preparação totalmente inadequada do Palmeiras. Um time que foi o time que mais jogou no mundo. Empilhou jogos atrás de jogos. Decisão atrás de decisão. Era Libertadores com um clássico no meio. Com um final de Copa do Brasil. Com um monte de coisa acontecendo. Uma viagem para o Mundial. Pouco tempo de preparação. Praticamente depois da liberta, o Palmeiras sei lá quanto tempo teve para ir jogar o Mundial. E não parou. Não teve um descanso. Então, o Palmeiras foi numa maratona muito grande. E houve o grande banho de água fria que foi perder para o Tigres. E, cara, na boa, a gente jogou contra o Auali não levando o jogo muito a sério. Eu acho que isso foi claro para todo mundo. O Palmeiras, obviamente, que não jogou bem. Mas também eu acho que não levou esse jogo tão a sério quanto deveria. E perdeu nos pênaltis. Então, o Pizzo aí falou um monte de coisa. Mas o desempenho do time dele não foi um desempenho de encher os olhos. E você falar, olha, o Auali mereceu vencer. Não pelo que eu me lembro do que foi o jogo. E agora ele está dizendo que conhece o Palmeiras. que os Palmeiras forem jogar da forma como o Palmeiras joga, ele vai engolir. Aí eu acho que ele está sendo fanfarrão. Mas se ele se garante, se depois, terça-feira, eu voltar aqui para dizer porra, o Auali meteu 4x0. O Auali fez 3x0 na gente. Ah, o Auali ganhou de 2x0, mas a gente não viu a cor da bola. Aí beleza. Aí acho que a gente tem que dar um mérito. Ele é um bom treinador. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele armou o Auali cheio de desfalques. Um time muito pior que o Monterrey. Ele conseguiu controlar o jogo e vencer de maneira relativamente tranquila. Agora, dizer que conhece o estilo de jogo do Palmeiras e que vai engolir me parece ser um pouco fanfarrão. Mas vamos ver. Se o Mozeman não dá massa, se garante. Eu concordo muito com a análise que ele fez sobre o futebol brasileiro. Concordo até quando ele diz que o Palmeiras não gosta da bola. Porque na maioria dos jogos decisivos, o Palmeiras realmente prefere esperar o adversário para contra-golpear. Mas daí, para falar que vai engolir, existe um salto muito grande. E agora é aquela coisa. Ele fala de um lado, a gente pode falar daqui, mas é só quando a bola rolar que a gente vai saber. Eu acho que o Palmeiras é melhor que o Auali. Eu acho que o Palmeiras tem mais possibilidades de passar. Eu acho que o Palmeiras é até favorito. Mas obviamente, vai precisar jogar bola. Vai precisar entrar ligado nos 90 minutos. Porque existe no Auali uma característica parecida com a do Palmeiras. Tanto no estilo de jogo, quanto em ter no seu treinador a figura principal de maior destaque. E ter no seu coletivo a grande força. Porque nenhum dos dois times tem um craque acima da média. Que pode chegar lá e desequilibrar a partida com o seu talento individual. Não tem. Eu acho que a força dos dois times é justamente a união. E o trabalho excelente dos seus dois treinadores. Vamos ver quem leva a melhor na terça-feira. Eu quero saber muito a sua opinião sobre essas declarações. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Não esqueça de passar.